O programa Brasil de Todas as Telas vai investir quase 8 milhões de reais em 13 projetos para cinema e televisão. Os projetos vão receber recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para produção, comercialização, complementação e aquisição de direitos. As obras escolhidas foram selecionadas em quatro editais, entre elas estão longas metragens e uma série para televisão. De Brasília, Ricardo Carandina.